Voltando, gente, já subi a quantidade de carreirinhas de Vezinhos adequada pra o meu gosto, que foram 18 carreirinhas só de Vezinhos, tá? Sem contar com essa parte aqui de barrinha. E a gente vai fazer o seguinte agora pra dividir parte da frente e das costas. Vamos contar quantos Vezinhos temos no total, em toda a circunferência, e dividir metade pra frente e metade pras costas. Eu terminei a minha carreirinha aqui nessa pontinha, que considero a lateral, que é exatamente naquela imediação onde a gente fez... Na verdade, onde a gente iniciou essas carreirinhas de barrinha. Então, nessa parte eu vou considerar a lateral, e a partir dela eu vou dividir metade pra frente e metade pras costas. Então, entre um Vezinho e outro, eu vou colocar um marcador de uma cor específica, vou colocar laranja... Pra saber que aqui eu tenho uma lateral. Antes de colocar o marcador laranja desse outro lado, vocês podem ir fazendo o seguinte, se não quiserem contar todos os Vezinhos. Vão juntando aqui um Vezinho da frente com um Vezinho das costas, ligando um ao outro, com cuidado pra não passar nenhum batido... E quando chegar lá no finalzinho, vai sobrar um espacinho entre dois Vezinhos. Se por acaso vocês têm um Vezinho a mais aí nas contas de vocês, deixem esse Vezinho a mais pra parte da frente. Então, eu vou seguindo a linha dos Vezinhos da frente com os Vezinhos das costas, com cuidado pra não passar batido, até chegar nessa outra lateral. E vocês vão ver que eu vou colocar o marcador laranja, e a gente vai tá delimitando as laterais com essa cor. Pronto, gente, eu vim juntando um Vezinho desse lado de cá com um Vezinho do lado de lá, e no meu bateu certinho. Então, nessa lateral aqui, eu vou colocar o marcador laranja. Então, temos as duas laterais. De toda forma, eu vou conferir se a quantidade que tenho aqui na frente é a mesma que está nas costas, pra não acontecer nenhum erro. Agora, a gente vai fazer outra divisão, que será nas costas, porque vamos ter uma fenda, pra que a gola passe na nossa cabeça quando a gente for vestir. E pra gente fazer essa segunda divisão, vamos pegar um dos lados, se os dois lados de vocês estão iguais, a mesma quantidade, peguem um deles e dividam ao meio. Ou seja, contem quantos Vezinhos tem, dividam metade pra um lado e metade pra outro. Fiz a minha divisória da parte das costas, ficando com 12 Vezinhos pra um lado, 12 pra outro, e marquei no Vezinho central. A divisória das costas agora já está pronta. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Como eu havia falado pra vocês que finalizei a minha subida das carreiras exatamente aqui, onde eu tenho essa laçada, que está esse marcador rosa. Então, vocês reparem que essa carreirinha está com o lado direito pra cima. Nossas carreirinhas são sempre de lado direito, lado do avesso, lado direito, lado do avesso. E agora, a carreira seguinte que a gente vai fazer, que já vai ser de subida da parte do busto, a gente vai ter que virar pra fazer essa carreirinha desse outro lado. E agora, eu vou virar dessa forma. De forma que o lado que estava pra fora vai ficar pra dentro. Então, depois de virar, estou agora com o avesso da última carreirinha pra fora, pra cima. Eu não vou seguir por aqui dessa forma, porque a gente vai tá nas costas. Então, vamos finalizar aqui, fazer arremate, e vamos pra outra lateral, desse outro lado, pra gente subir aqui a parte de busto. Eu vou fazer a finalização aqui, arremate, vou cortar a linha. Pra fazer arremate, eu vou virar essa pontinha, que é dessa lateral, onde a gente terminou a carreirinha. Vou remover esse marcador que você estava segurando a linha. Insiro a agulha. Pego a linha restante aqui, que a gente tá utilizando. E vou fazer uma corrente. Por aí, vocês já podem parar com essa correntinha, mas eu prefiro fazer duas por segurança. Em seguida, eu vou cortar a linha, dessa forma. E puxar esse fiozinho que sobrou. Agora, eu vou puxar também essas correntinhas pra ficar bem na base, bem rente aqui, nessa finalização da carreirinha. Não vou fazer isso agora, mas vocês já podem fazer. Puxa bem, tá, gente? Até ficar bem rentezinho aqui. Depois do arremate, a gente vai agora arrastar pra esse lado de cá. Com o lado do avesso pra cima, dessa última carreirinha que fizemos. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos prender a linha nesse espacinho, que é aquela lateral que acabei de mostrar, onde tem o marcador. Então, insiro a agulha pra puxar a linha e trazê-la pra frente. Vocês podem prender da forma como acharem melhor. Eu prendo dessa forma, porque acho mais seguro. Então, faço um nozinho e mais outro nó. Depois de prender a linha, eu vou pra dentro do vizinho seguinte, insiro a agulha, trago a linha pra cá pra frente. Vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Laço, vou pra o vizinho seguinte fazer um vizinho, como a gente sempre vem fazendo no corpinho da blusa. Então, a primeira perninha, que é um ponto alto alongado. Uma corrente de intervalo. Vamos fechar o vizinho. Agora, a gente vai fazer vizinho sobre vizinho. Seguindo com a carreirinha até chegar nessa outra lateral. E nosso último vizinho será nesse vizinho que eu estou apontando, deixando um vizinho sobrando. Mas, vocês vão ver detalhadamente esse finalzinho da carreira. Agora, a gente vai fazer um ponto alto alongado dentro desse último vizinho da base. Ficando dessa forma. Seguinte agora, pessoal. A gente fez essa carreirinha, que foi a primeira de subida do busto. Nessas laterais, a gente tem as cavas, tanto desse lado quanto do outro, que está com o marcador laranja. Então, fizemos essa primeira carreirinha, que foi com diminuições nas extremidades. A gente teve aqui um vizinho completo sobre o penúltimo v da base. E no último, a gente fez apenas, nesse lado, um ponto alto alongado. E lá no início, fizemos três correntinhas. Nossa subida será alternando carreirinhas com diminuições e sem diminuições. Com diminuições e sem diminuições. Então, a próxima que a gente vai fazer é sem diminuições. Vamos fazer três correntes. Duas, três. E virar. Nesse sentido aqui que eu estou virando, tá? Depois que viramos, vamos laçar a linha, inserir a agulha dentro desse primeiro vizinho. E começar a fazer os vizinhos, como a gente vem fazendo. Ponto alto alongado, uma corrente e fechando o vizinho. E assim, vocês vão fazer até chegar na outra extremidade. Finalizando a segunda carreirinha de subida do busto, que é sem diminuições nas extremidades, fiz um v sobre o v da base. E aqui, na base, só tenho essas correntinhas. Então, agora eu vou laçar a linha, inserir a agulha nessa correntinha que fica bem juntinho desse último v. Cuidado pra não confundirem com esse ponto aqui do vizinho, tá, gente? Então, a gente vai pra essa correntinha e vamos fazer um ponto alto alongado. Vamos virar. Depois de virar, vamos pra dentro do vizinho fazer um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer as três correntinhas de subida. Laçamos e vamos começar a carreirinha de vizinhos. Demos início a essa carreirinha seguinte, que já é com diminuições, ou seja, vou mostrar pra vocês o que a gente acabou de fazer. Finalizamos essa daqui, que é sem diminuições, que a gente fez o vizinho sobre o último vizinho da base. E essa outra, a gente já deu início com diminuições. Já iniciando o vizinho no segundo vizinho da base. Aqui a gente tem o primeiro e temos o segundo. Então, sempre será assim, uma carreirinha com diminuições e uma sem, uma com e uma sem, como eu já havia explicado. Porém, pessoal, quando vocês forem subindo, subindo e chegarem naquela altura próxima ao pescoço, do jeito que está aparecendo aí na tela. E vocês tiverem com uma largura muito grande ainda, pra poder fazer aqueles pontinhos que circulam o pescoço, vocês podem fazer esse equilíbrio na subidinha dessas carreirinhas com diminuições do busto. Vocês podem fazer mais carreirinhas com diminuições do que as sem diminuições, até chegarem na medida ideal pra essa largura do pescoço de vocês. Caso contrário, se vocês forem subindo e de repente tá afunilando muito, ficando muito estreito pra chegar na altura do pescoço, vocês podem também ir controlando dessa forma. Só que deixando mais carreirinhas sem diminuições e menos com diminuições. Esse equilíbrio precisa ser feito porque a gente não tem alturas iguais de busto. E o diâmetro do pescoço também, a gente não tem diâmetros iguais, cada um tem um diâmetro diferente. Eu fiquei com a média de 17, 18 cm depois que terminei essa última carreirinha de subida, tá? A última que fica lá juntinho do pescoço. Então, vocês vão equilibrando dessa forma pra que fique com a medida adequada pra cada tamanho de busto e diâmetro de pescoço. Olhando na imagem, vocês vão ter uma ideia da distância que a gente precisa deixar com relação à largura da última carreira e a largura do pescoço. Pra que vocês saibam quantas carreiras devem subir nessa parte de busto, vocês devem ir vestindo a blusa e voltar o olhar pras cavas, tá? Porque a gente precisa deixar um espaço aqui na cava entre a última carreira de subida do corpo da blusa... Pra chegar nessa curvinha da axila de forma que fique como está aparecendo na imagem. Eu vou deixar uma tabelinha com sugestões pra cada tamanho, pra que vocês deixem um espacinho certo aqui na cava. Porque a gente vai fazer acabamento e vai precisar desse espaço, pra que não fique muito justa essa parte da cava. A partir desse espaço, vocês vão saber ao certo quantas carreiras devem subir nessa parte de busto. Seguindo aquelas orientações que foram passadas, onde vocês viram as setinhas mostrando algumas informações. Finalizando a terceira carreira, que é de subida do busto e é com diminuições nas laterais. Então, fiz um V no penúltimo V da base. Agora, eu vou laçar a linha e vamos pra último Vzinho fazer um ponto alto alongado. Terminamos essa carreirinha. Agora, a gente vai subir três correntes, porque vamos dar início à próxima carreira, que é sem diminuições. Vamos virar. Depois de virar, a gente vai pra o primeiro Vzinho da base... Fazer outro Vzinho, que será o primeiro dessa carreirinha. Agora, é só vocês seguirem até o finalzinho dessa carreira. Estamos finalizando a quarta carreirinha de subida do busto, que dessa vez foi sem diminuições. Então, fiz um V sobre o último V da carreirinha, laço a linha, vou pra essa correntinha juntinho desse último V e faço um ponto alto alongado. Como vocês já viram anteriormente, agora vai ser repetição, pessoal. Como vocês já sabem fazer essas viradinhas nas laterais, tanto nas carreirinhas com diminuições, bem como nas que não têm diminuições... Agora, é só repetição, como eu já havia falado, e sigam fazendo de acordo com a largura, melhor dizendo, com o diâmetro do pescoço de vocês em relação à altura desse início dessas diminuições. Nesse momento exato do vídeo, eu ainda não sei se vou precisar repetir carreirinhas com diminuições ou sem diminuições. Então, eu vou subir, quando chegar lá no finalzinho, a gente se encontra. Sigam o passo a passo que vocês viram e vão fazendo aquele equilíbrio pra ficar certinho. Então, depois que vocês terminarem essa última carreirinha, façam o arremate, cortem a linha. Vocês podem fazer daquela maneira que eu já ensinei ou da maneira que acharem melhor. E em seguida, a gente vai pras costas. Pra gente dar início a essa subida das costas, certifiquem-se primeiro de que essa última carreirinha que a gente fez está com o avesso virado pra cima. É só vocês verificarem essa trancinha que fica nessa última carreira, e ela tem que estar virada pra baixo. Essa parte daqui de cima será as costas da trancinha. A gente vai começar a subida das costas por esse lado aqui, que eu considero o lado direito. E vai ter início nessa lateral, onde tem o marcadorzinho laranja, que representa uma das laterais. Essa parte da lateral da subida das costas será idêntica a essa lateral da parte do busto. Aqui a gente tá nas costas, e aqui temos o busto na parte da frente. Então, vocês vão acompanhar a mesma coisa que fizeram aqui na frente, vão fazer atrás. Exemplo, se vocês fizeram carreirinha só alternando, uma sem diminuições, uma com, uma sem, uma não. Então, vocês vão acompanhar essa subida nessa parte lateral de forma igual. Se por acaso vocês precisaram fazer duas carreirinhas sem diminuições, pra fazer o equilíbrio com relação à subida, né? A altura do busto em relação ao pescoço. Se vocês precisaram fazer duas do mesmo modo, com diminuições ou sem diminuições, vocês vão fazer a mesma coisa nessa lateral das costas. Já no centro, a gente vai subir retinho, sem diminuições. Então, a gente vai começar agora por essa lateral, seguindo em direção ao centro. Quando a gente for subir a outra parte, essa parte aqui do lado esquerdo, vai ser repetido o mesmo processo, tá, gente? Dessa lateral, do que vocês vão fazer nessa outra, do lado direito. Só que a gente vai dar início nesse lado esquerdo, a partir do centro, em direção à lateral. Pra que a carreirinha que a gente vai fazer não fique diferente dessa do lado direito. E vamos seguindo. Então, gente, já prendi a linha nessa lateral. Vou ampliar a imagem, a gente vai tá nesse cantinho aqui. E nesse canto da lateral, a gente tem o marcador laranja. E pra direita, temos a subida do busto. O nozinho que eu fiz foi exatamente no mesmo espaço onde fiz o nozinho pra subir a parte da frente. Então, prendam a linha de vocês nesse espaço pra gente dar início à subida da parte das costas. E pra dar início à subida das costas, temos, como vocês já viram, o nozinho que está nesse espaço onde tem o marcador. A gente vai pra o Vzinho seguinte e vamos puxar uma laçada. Agora, três correntes. Uma, duas, três. Laçamos e vamos pra o Vzinho seguinte e fazer um V. Esses Vs agora serão repetição. Correntinha de intervalo. Vamos fechar o V. Vzinho fechado. Agora, a gente vai seguir fazendo esses Vzinhos até chegar nesse ponto central. Aqui, a gente se encontra. Seguir com a carreirinha até chegar juntinho dessa parte central das costas. E agora, a gente vai finalizar essa carreira e fazer o retorno pra dar início à segunda. A gente vai finalizar da seguinte forma. Depois de fazer esse último V completo, nesse último, antes de chegar no marcador. Pra quem está com o marcador aqui no Vzinho central, a gente vai fazer isso. Vamos laçar a linha, vamos pra o ponto central e fazer um ponto alto alongado. Agora, a gente faz três correntes. E vamos virar. Depois de virar, a gente vai fazer Vzinho dentro de Vzinho. Desse primeiro Vzinho aqui mesmo que a gente fez. Dessa forma, a gente tá dando início à segunda carreira, que é de retorno. Agora, pra quem tem a parte central que não é dentro do Vzinho, que é entre dois Vzinhos, eu vou mostrar como a gente vai fazer. Então, suponhamos que por algum motivo a parte central das suas costas não seja dentro de um Vzinho, e sim nesse espacinho entre dois Vzinhos. Então, a gente vai fazer o processo idêntico, pessoal, a mesma coisa. Laçamos a linha, vamos fazer no espacinho, supondo que ele é a parte central. E fazer ponto alto alongado. Depois, três correntes. E virar. Depois de virar, a gente vai pra o primeiro Vzinho fazer um V completo. Dessa forma. E seguir até a lateral. Estamos chegando na lateral da parte das costas. Essa é a segunda carreira. E eu vou observar a segunda carreira do busto, que a gente fez na parte da frente. E vejo que ela é sem diminuição. Então, eu vou repetir aqui nas costas. A minha segunda carreira também será sem diminuição. Lembrem que tudo que vocês forem fazer nessa lateral das costas é só repetição do que vocês fizeram na parte da frente, na parte do busto. Então, agora eu vou fazer um Vzinho dentro desse último V. E vou fazer o ponto alto alongado, aliás, nessa correntinha que fica junto desse último Vzinho. Ponto alto alongado, tá? E encerramos essa segunda carreira das costas. Pra gente dar início à terceira carreirinha das costas, que será retornando em direção ao centro. Vamos observar também a terceira carreirinha da parte da frente, no busto. No meu caso, a terceira carreirinha já é com diminuição. No caso de vocês, possa ser que não tenha diminuição nessa terceira carreira. E vocês vão fazer a mesma coisa que tem na terceira carreirinha de vocês, tá bom? Como no meu caso é com diminuição, então, aqui eu vou virar. Em seguida, eu vou repetir o que a gente faz sempre nessas carreirinhas com diminuições. Vou pra dentro do primeiro V e faço um ponto baixíssimo. Agora, as três correntes. E vamos pra o V seguinte fazer Vzinhos. E será agora V sobre V. Quando chegar lá na parte central, vou seguindo aqui com os Vzinhos, na parte central, eu volto. Chegamos no centro das costas, estamos terminando a terceira carreirinha. Eu fiz um V completo sobre esse Vzinho da base, sobre esse último. E agora, a gente vai fazer um ponto alto alongado nessa correntinha que fica junto desse último V. Que é o ponto de finalização da carreira. E esse centro das costas vai ser sempre dessa forma, gente. Não tem diminuições. Sempre com o Vzinho sobre o último V e o ponto alto alongado de finalização que a gente faz nessas correntinhas. Como a próxima carreira agora é voltando pra lateral, a gente vai fazer três correntes. Vamos virar. E em seguida, a gente vai pra o primeiro Vzinho fazer Vzinho. Então, agora, esse retorno da parte central das costas, vocês já sabem fazer. E as laterais também. É só vocês acompanharem a mesma coisa, como eu já falei, tô repetindo mais de uma vez. É só vocês acompanharem aquela parte lateral da mesma forma que vocês fizeram a parte do busto na lateral, tá bom? Então, subam a mesma quantidade, gente, muito importante. A mesma quantidade de carreiras que vocês subiram no busto. Essa mesma quantidade de carreirinhas, vocês devem fazer nas costas. No meu caso, como já havia falado também, subir 14 carreiras. A mesma quantidade eu tenho que subir nas costas, 14 carreiras, acompanhando essas diminuições das laterais. Então, façam a mesma quantidade que vocês fizeram e a gente se vê lá no finalzinho. E quando chegar no final desse lado das costas que estamos fazendo, a gente vai dar início à outra parte das costas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí